Ai, desculpa eu ter vindo até a sua casa, doutor. Por quê? É um prazer. Não se preocupe. Você é muito bem-vinda aqui nesta casa. Ai, obrigada. Quer dizer que já é uma mulher casada? Sim. Como vai essa vida descasada? Ai, muito bem. Eu tô muito feliz. Que bom. Eu fico feliz. Sim. Muitas moças, quando se casam, abandonam a carreira pra cuidar da casa. Hum? O que você pensou em relação a isso? Ai, mas eu amo a minha carreira. Seria um grande erro deixá-la depois de tanto esforço e de tudo o que me gostou. Muito bem. Muito bem. Fico muito feliz que pense assim. É que eu sempre pensei que a mulher, mesmo sendo esposa e mãe, deve procurar a sua realização. Muito bem. Muito bem. Concordo 100% com sua opinião. Você é uma moça muito, muito centrada. E como vai a sua tese? Ah! Cadê? Bom, a verdade é que eu não adiantei tanto quanto eu queria. Mas eu consegui terminar mais dois capítulos. Aham. Muito bem. Muito bem. Sua tese é muito interessante. Realmente me surpreendeu, hein? Mas a verdade é que grande parte eu devo ao senhor como meu orientador de tese. E me deu ótimas ideias. Ah! 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 Ah E se tivesse o danfragio de um sentimento Seria um velho na isla de seus desejos De seus desejos Mas por dentro entende que não posso e às vezes me perdo Quando me amoro, às vezes desespero Quando me amoro, quando menos menos Pero me amoro, se detiene o tempo Me viene o alma ao corpo Sonrio, quando me amoro Me amamos junto Con solo un beso de testigo Cada latido prometeu Que ibas a estar Sempre comigo Pero minha vida se quedou Toda em seus olhos Toda contigo Te pido com o alma que recordas Te juraste não perderme Prometimos que não acabaria jamais Que amanhã é para sempre Sigo estando aqui De novo um escenario E de novo eu Sigo estando aqui Porque agora teu caminho Vai em minha direção Em minha maleta só queda ausência Tu poesia me pediu a volver Que jamais Te deixei de pensar Eu jamais Pude negarme a ti E eu nunca abandonei Ves, eu sou assim Me has dicho Vuelve e já estava aqui Legenda por Sônia Ruberti